E agora eu quero dar meu boa tarde pra ela aqui, porque como as férias da criançada, né, chegam e tudo, aí fica aquele tempo de diversão. E elas podem aproveitar o período também pra aprender a fazer comidinhas com a mamãe, com o papai, né, Pardal. E aí a gente tem aqui muitas delícias, quero dar meu boa tarde pra você, Karine. Seja bem-vinda ao programa, você que sempre prepara com muito amor, né, as novidades e preocupada com o cardápio que muitas mães enfrentam no dia a dia, que é, ah, meu filho tem intolerância à lactose ou outros tipos de intolerâncias, né? É, e até também não gosta muito de se alimentar com frutas, né? A gente consegue introduzir um cardápio legal, porque eles acham bacana ver uma figura e tem a curiosidade de provar, né? E super funciona, né? Muito! Você como chefe de cozinha já trabalha há muitos anos na área, né, chefe Karine Mata, conta pra gente aí. Você tá sempre se aperfeiçoando e trazendo aí as novidades, né, inclusive panqueca, que é muito bom pra inserir no cardápio da criançada. Hum, aqui nós temos uma panqueca. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês, me fala sobre esta panqueca. Ela é uma panqueca funcional, aquelas crianças que realmente tem problemas com todo tipo de intolerância, elas vão poder comer brincando. Elas vão poder construir a panqueca delas, né, com aveia, com suco de laranja, a gente tira a lactose, a gente tira o glúten, deixa saudável e fiz com mel. E você fez um sol aqui, né, fala dos ingredientes dessa panqueca pras mamães que estão em casa e como você decorou, com o que você decorou. Gente, super simples, essa panqueca aí você só vai usar a farinha de aveia, o suco puro da laranja, tudo natural, né? Certo. Três colheres de mel, depende da sua criança, se ela não tiver muito açúcar incluído, não precisa tanto. Duas colheres resolvem e aí você bate com um ovo e uma colher de azeite, né, de óleo de coco ou, no caso, se ele não tiver problema com lactose, pode botar manteiga ou a margarina. Bate no liquidificador e vai lá pra aquela frigideira antiaderente. Igual você já faz um omelete, uma panqueca e tudo, né? Sim, muito fácil e ela pode participar de todo o processo. Muito bom. Olha a melancia que virou uma maçã, que coisa fofa. Ui, derrubei, porque tô empolgada. Olha que fofura, gente, ó. Vamos lá. Aqui você cortou, né? Precisou de uma forminha ou não? Não, cortei na mão. E aí se você tiver um cortadorzinho em casa... Facilita, né? É, facilita bastante. E aí colocou aqui, ó, fez uma folhinha com a própria... Com a própria casquinha da melancia. O olho, a semente. Sim. Ótima dica. Olha aí, mamãe, já vou pegar pra minha baby Liv. E aqui a gente tem, ó... A gente, ó... Tá derrubando tudo, mas não tem nada não. Criança é assim. É pros meninos focarem assim, ó. Vai lá. Pronto. Aqui a gente tem a laranja, a introdução da laranja, da uva, da própria melancia, né? Aí nós temos uma mini salada de frutas pra começar essa adaptação. Tudo. A Liv ama uva, suspeita, né? Que ela gosta de tudo. Mas a uvinha, minha filha, de 20 a 25, pode dar o bolzinho pra ela que ela arrasa. Aí vamos pras partes das crianças que gostam mais de hambúrguer, né? De... É um pãozinho recheado. E por que não fazer carrinhos? Olha, é um carrinho aqui, né? É, aqui a gente só tem o quê? Olha que fofura. A proteína que nós usamos aí foi o próprio frango desfiado que a mamãe fez pro almoço. Sobrou, desfia esse frango. Ahn. E aí constrói ele com uma cenourinha ralada. Aí eu botei assim. Como esse aí não tinha restrição, eu coloquei o que eu tinha em casa, né? Eu tinha um presunto, um creme de leite, uma azeitona. Tipo um salpicão. E aí eu fiz um jogo. Bom, aí você me pergunta, e esse pretinho aí, o que que pode ser? Ele pode ser um requeijão tingido. E o que aí você fez com o quê? Bom, segredo. Segredo. Requeijão tingido, gente. Olha que legal. A gente utiliza isso aí. Olha as imagens que a gente tá vendo, inclusive, também do burger, né? Que você preparou aqui com um pão diferenciado. Que pão é esse? Bom, esse pão aqui é um pãozinho de coco, né? Ele é um pãozinho de coco e o nosso hambúrguer eu fiz o tradicional mesmo, com a carne moída. Mas ela pode também tá utilizando a criatividade e colocando um franguinho lá, batendo no liquidificador esse franguinho com a cebola e um alho e um pouquinho de um amido ou então do trigo mesmo. E fazer as colheradinhas na frigideira. Você tá de parabéns, tá? Nossa, arrasou demais. Eita, e tem como a criançada não amar? Não tem. Não tem. Vamos convidar todo mundo pra seguir as suas redes sociais, porque assim, hoje mesmo, lá na escola da minha filha, tá tendo o período da colônia de férias. E hoje vai ter o aniversário da Cecília, deve ter iniciado às duas da tarde, né? E eu já recebi algumas fotos aqui, inclusive. E no cardápio tem que ter lanches saudáveis, né? Então assim, por exemplo, vou fazer o aniversário do meu filho ou da minha filha, você monta esse cardápio, né? Que é zero açúcar, zero glúten, dependendo aí das restrições não só das crianças, como também da escola, né? Sim, da escola, porque a gente tem que trabalhar isso nas crianças, né? Ela já vem pra uma geração que se preocupa mais com esse bem-estar, né? Isso. E aí, vocês podem me seguir lá e também, eu vou falar, vou resistir. Você também pode ser meu aluno no Senac. Ai, que maravilha! Olha aí, você que sonha assim em ter essa especialização na área gourmet, inclusive na área para preparos de pratos especiais, né? Com restrições. Sim, confeitaria, panificação. Quando é que vai ser o seu próximo curso? Nós temos uma agenda aberta aí para fechar uma turma de confeitaria profissionalizante. Temos pães, né? Essa é de pães, que já deve estar também encerrando as turmas, então tem poucas vagas. A gente está ainda aberta para o período de agosto e em diante, porque aqui já encerrou. Maravilha! Palmas pra você! Volte sempre trazendo novidades. Um bom curso, mas fica aí pra nossa fotinho. E aí